Eu vi um garoto de 13 fortão na obra do pai Uma tia de 30 a milhão na evangelização Um grupo de guerreiro de coragem e atitude Eles já sabem o segredo Não há nada que me segure Descobri o segredo da eterna juventude E nessa caminhada eu tenho que me ajude O Deus que fortalece o guerreiro que não se ilude Por mais que o tempo passa, mantém sua fé com saúde Um garoto de 13 fortão na obra do pai Uma tia de 30 a milhão na evangelização Um grupo de guerreiro de coragem e atitude Eles já sabem o segredo da eterna juventude Hoje o que se vê tá pra mais que parecer Comparado antigamente pouco se tem a fazer Hoje tá tudo facinho, tempo de boa colheita Tá tudo mastigadinho, os mais velhos tem a receita Que faz um homem digno de ter o que conquista Conselhos valiosos, felizes quem o segue à risca E bem-aventurado aquele que tem fé no pai E mesmo na diversidade sabe quem o justifica E sempre tá disposto a conviver com a vida E nem liga se dela um dia que na terra for dividida Enquanto estiver vivo se apega no Deus que é vivo Que enquanto você viver prometeu estar contigo Aquele que tiver sede bêbada a fonte da vida Naquele que nele crê fluirão rios de água viva No seu interior Até o vozinho de 70 bebeu e se renovou Se tu estás cansado, lembra dessa palavra A força não vem do músculo, juventude ou saúde A força vem do espírito e como prometido Basta você querer e buscar a presença que não te deixa envelhecer Não há nada que me segure Descobri o segredo da eterna juventude E nessa caminhada eu tenho que me ajude O Deus que fortalece o guerreiro que não se ilude Por mais que o tempo passa, mantém só fé com saúde Um garoto de 13, portão na obra do pai E uma tia de 30, evangelização Um grupo de guerreiro de coragem e atitude Esses sabem o segredo da eterna juventude E os guerreiros da rua que a cada luta Se mantém firme nessa selva de muita viela escura Quero dizer que demorou Seguindo de corpo e alma pros braços do nosso senhor Aí você vai encontrar tamanho amor E a força que é preciso pra passar os perrengues que for Mesmo que a cada queda é de lei a gente aprende Até porque a cada luta o senhor nos surpreende E é por isso que se acende uma vontade de vencer dentro de mim Me inspira a escrever isso aqui Pra quem precisa descobrir o que pra mim é tudo Que não me deixa mexer dos prazeres do mundo O que me fez perceber que é preciso viver Mas minha vida é decidir cada canção até o fim É por você fazer o que for preciso pra que tu vejas o poder Que muda a vida dos que creem e necessita da mudança Vida de adulto e consciência de infância Livre, leve e solto pra lembrar O quanto é bom servir o Deus que sempre vai te amar Tu estás cansado? Lembra dessa palavra A força não vem do músculo Juventude ou saúde A força vem do espírito E como prometido Basta você querer E buscar a presença que não te deixa envelhecer Não há nada que me segure Descobri o segredo da eterna juventude E nessa caminhada eu tenho que me ajude O Deus que fortalece o guerreiro Que não se ilude Por mais que o tempo passa Mantém sua fé com saúde Um garoto de 13 Fortão na obra do pai E uma tia de 30 Evangelização Um grupo de guerreiros De coragem e atitude Esses sabem o segredo da eterna juventude Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus O Senhor O Criador dos fins da terra Nem se cansa, nem se fatiga Não se pode esquadrinhar o seu entendimento Faz forte ao cansado E multiplica as forças A quem não tem nenhum vigor Os jovens se cansam e se fatigam E os moços se exaustam e caem Mas os que esperam no Senhor Renovam suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Isaías 40, versículo 28 ao 31 E por favor lendo Aprocarar oRel 역alcmiyor �� Música Ô Água